Podemos também alterar a orientação entre retrato e paisagem. A orientação retrato é a página na vertical e paisagem é a página na horizontal. Para observar melhor isso, nós vamos diminuir o nível do zoom, vamos escolher agora orientação e vou escolher paisagem. Percebe que a página agora está apresentada na horizontal. Se eu escolher novamente orientação retrato, agora a página fica na vertical. Isso é o que nós chamamos de orientação, retrato e paisagem. Retrato a página na vertical e paisagem a página na horizontal. Isso é resposta para o tema orientação. Continua lá. Ainda sobre configurações de página, eu poderia alterar o tamanho da página. Eu estou com o tamanho A4 e quero agora o tamanho ofício. Pronto, já aumentou o tamanho da página. Agora eu quero o tamanho carta, já diminuiu porque o tamanho carta é menor, e volto a escolher novamente o tamanho A4. O usuário também pode personalizar o tamanho da página, clicando em mais tamanhos de papel. Então cliquei em tamanho, mais tamanhos de papel e agora ele permite definir qual é a largura e a altura do tamanho da página, de acordo com a necessidade do usuário. Outro elemento que nós temos no grupo configurar página é chamado de colunas. Através do recurso colunas, o usuário pode definir, trabalhar com uma, duas, três ou mais colunas no documento. Eu vou escolher trabalhar com duas colunas e percebe que agora eu estou digitando o meu texto em duas colunas. É possível também que no mesmo documento você possa trabalhar com colunas diferentes. Para isso, você pode selecionar um texto e definir que naquela parte do texto você quer um padrão diferente de colunas. Vamos observar isso. Por exemplo, eu estou digitando esse texto em uma coluna. Percebe? Se eu selecionar uma parte desse texto e escolher colunas e agora definir duas, percebe que então ele inseriu para essa parte do texto selecionado duas colunas e no restante ele manteve uma coluna. Aí tem um ponto importante para ser debatido. Quando o usuário seleciona um texto, como no meu caso, e deixa uma parte com uma coluna, outra parte com duas colunas e depois volta a constar uma coluna, o que o Word fez nesse caso? Para permitir diferentes configurações de página ou diferentes formatações de coluna, como a gente fez nessa página, o Word teve que inserir automaticamente quebras de sessão. Isso ele fez automaticamente, porque ele só consegue fazer configurações de páginas diferentes no mesmo documento se ele realizar isso em diferentes sessões. E muitas vezes o usuário não cria novas sessões para o documento. Então o próprio Word, nesse caso, tem que criar novas sessões. Foi o meu caso. Automaticamente o Word, para permitir formatar o documento, uma parte com uma coluna, outra parte com duas colunas e outra parte de volta com uma coluna, ele mesmo teve que criar diferentes sessões para esse documento. Então, vou repetir. Quando o usuário seleciona uma parte do texto e altera a formatação de colunas, automaticamente o Word vai inserir quebras de sessão para permitir essa formatação diferenciada, nesse caso, nessa mesma página. Certo?